Bom dia gente, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei, mostrei as flores e falei sobre essa daqui não ter feito a poda e tá pesada hoje eu vou amarrar elas aqui, até eu decidir se vou fazer poda nelas ou se vou deixar dessa forma aqui, ainda não sei tô com muita dor de fazer poda, agora daqui pra frente ela só vai florir, cada galho dela aqui vai sair flores então agora a solução nesse momento vai ser amarrar para não pesar tanto esses galhos aqui depois eu vejo o que eu faço quando acabar essa floração e eu quero convidar vocês para ficarem comigo até o final desse vídeo, quem está chegando agora sejam todos bem-vindos a este canal convido todos vocês para se inscreverem e ativar o sininho para receber todas as notificações e curtir o vídeo se vocês estiverem gostando dos meus trabalhos aqui nesse canal convido para vocês curtirem os vídeos aqui que eu vou postando dia a dia vou amarrar com essa fita verde com esse barbante verde para dar uma disfarçada mas também não tinha problema nenhum se fosse outra outra cor eu tenho bastante desses barbantes eu fazia muito tapete para minha casa então eu tenho muito desses barbantes para sempre usando, aproveitando eles aqui nas rosas do deserto aí deixa eu ver como que eu vou fazer por onde eu vou começar aqui esses dois aqui em cima não está mostrando é os dois do topo esses estão resistindo o peso mas se eles caírem eu amarro também agora por enquanto vou amarrar só os que já estão caindo eu vou amarrar um por um aqui para eu poder para ficar mais fácil a hora que eu quiser soltar eu fiz uma vez eu precisei amarrar uma flor assim foi até aquela pendente ali antes de eu descobrir que ela era pendente ela caía desse jeito não é o caso dessa essa não é pendente essa é porque é buquê se fosse pendente ela está cheia de galinha aqui mas a grandona ali que eu mostrei essa essa daqui ó desse pneu aqui que é a pendente enquanto eu não descobri que ela era pendente eu ficava amarrando os galinhos dela para não cair imagina claro que ia cair porque é pendente né só que aí como eu amarrava ela eu pegava um barbante a gente fazia tudo em volta e ia segurando assim ó só que aí ficava ruim porque quando eu queria soltar um acabava soltando todos então agora vou fazer diferente agora vou amarrar todos individual aqui para eu poder acertar eles para ficar bem legal nessa rosa do deserto aqui e eu vou acompanhando conforme eles forem crescendo agora não vai ser o caso de crescimento porque depois que cair essas flores todo vai começar a crescer aqui ó e eu vou ver o que que eu faço depois agora é agora o depois a gente deixa para depois mesmo e vamos pensar no hoje e hoje eu estou amarrando tem que cuidar para não amarrar nesses grandão alto que estão resistente para eu não pesar mais eles eles já basta as flores deles próprios que eles estão segurando ali então eu tenho que cuidar para não amarrar neles esses galho aqui vai ser bom quando eu fazer a poda deles eles vão estar ótimos para enraizamento para eu colocar para colocar para enraizar porque as outras vezes que eu fiz a poda nessa flor aqui os galhinhos eram muito fininho então eu ainda não consegui até hoje acho que essa flor aqui já tem é quase oito anos já e até hoje não consegui enraizar um galho dela mas todo ano que eu fazia a poda os galhos estavam sempre fininho agora não agora eles já estão da da grossura do meu dedo mas fina aqui ó então acho que já dá um enraizamento bem legal e eu vim para cá agora desse lado e esse aqui vai ser o último porque tá muito para baixo eu tenho que ir equilibrando os de cima aqui aqui e ir arrumando a câmera conforme vocês conseguem ver enquanto isso vamos vendo esse céu lindo maravilhoso que está hoje aqui e esse aqui tá bem comprido tem uns que eu nem sei para onde é a marca eu não estava querendo amarrar nesse nesse do do topo aqui mas vai ter que ser e aí eu vou ver esse outro lado é porque conforme eu vou abarrando aqui também eu quero ver conforme que a flor vai ficando assim assim tipo uniforme não puxar os cachos tudo para um lado só a intenção não é essa olha ele tá tão pesado que o galho que eu amarrei ele tá vindo junto e ela não tem tanto galho muito grosso para eu poder sustentar essas flores para colocar a estaca também não dá porque elas estão tão fora do pneu olha o comprimento desse galho acho que dá mais de 50 centímetros de galho aqui ó a última poda que eu fiz foi aqui ó medir quatro dedos e podei aqui tudo acho que uns 40 centímetros de crescimento que ela cresceu durante esse ano vamos girando em volta da planta aqui para ver o que que eu posso fazer de melhor agora é esse galho aqui eu não tenho nem como fincar uma estaca no meio para poder segurar esses galhos porque eu posso correr o risco de enchar a estaca no caldex machucar e ainda ter problema muito maior do que apenas um galho de pendurada tá aqui né 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 Agora, 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 agora. Esse aqui que não ficou muito legal. Esse galho de dentro que tá apoiando, esse que tá balançando, eu vou puxar amarrando ele lá pro outro lado agora. Olha que buquezão. Mas o galho que eu amarrei ele aqui no meio não resistiu, não aguentou vez nunca. Então, agora, eu vou puxar ele lá pro outro lado. Vamos ver qual vai ser a melhor forma aqui. E aí E aí E aí E aí Nessa situação aqui, o meu pai diria que tramóia de barulho, barbante, que tramóia de barbante é essa daí? Deixa eu ver aqui agora como que ficou. Agora é só Acho que ficou bom assim. Olha, ela ficou aqui em cima no topo também. Só que ficou essa abertura aqui, ó. Vou baixar um pouquinho mais o barbante pra ela dar uma caidinha pra tampar esse espaço aqui. E aí, ó. Agora, acho que ficou melhor. Agora, agora, vamos pra essa. E aí E aí E aí E aí Passar por dentro da flor aqui pra puxar. Vou puxar no outro galho mais firme aqui embaixo. Esses galhos mais de baixo são mais resistentes. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parece que tá ficando melhor. Vamos ver aqui desse lado, o que tem caindo aqui. Esse. Esses dois aqui. É, eu sabia que tava quase o tempo todo querendo cair esse barbante. Tchau, tchau. 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 verde, mas também poderia ser outra cor, não tinha problema nenhum. Deixa eu desfazer aqui, passar por cima de um outro barbante aqui, porque como eu falei, tá uma tramóia enorme de barbante aqui. Agora vou pegar o celular pra gente dar uma olhada em volta aqui, como ficou tudo isso daqui. Olha, agora ela ficou assim, eu tenho que vir bem longe pra pegar ela por completo. Agora ficou bem melhor. Agora o buquê ficou um pouquinho torto, mas as flores vão procurar luz solar e vão se levantar, porque essa flor aqui não é flor de ficar caída, ela não é flor pesada, porque ela é flor singela. Não vou dizer simples, porque de simples ela não tem nada. Tá aí ó, olha o caldex. Linda, linda, maravilhosa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo dela do ano passado, eu fazendo a poda nela. O ano passado eu fiz a poda e esse ano agora eu só tô amarrando só por enquanto. Tudo pode acontecer, mas por enquanto eu quero continuar vendo essa floração. E agora com esse trabalho concluído aqui, flores, buquê toda apoiada já. Peço pra vocês curtirem o vídeo, quem não curtiu ainda. E já agradeço a todos vocês pelo carinho, desejando um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.